Vou confiar, acreditar, mas vou sem ver Não consigo merecer, ele já venceu por mim Já me deu o seu favor, escondeu esse... Cadê? Por que o dono me abaixou? Não consigo merecer, eu não me afundarei Tu comigo estás, tu és bom Tu és bom, tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Tu és bom, tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Estou guardado Teu amor que sempre me alcançou Não vou temer Vou me lançar Em teus braços Pois eu sei que tu és E aí, gente? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente Boa tarde Agora sim Deixa eu falar com vocês Estamos iniciando aqui, né? Mais uma aula de geografia, tá bom? Então, né? Vamos ligar aí nossas câmeras Podem ligar Não precisa Oi, eu estou com saudade de vocês Então vamos ligar aí Nossa câmera Então, turma Nós vamos começar aqui Oi, Miguel Você estava fazendo as provas Quando você não passou na aula de português? Você está fazendo? Quem estava fazendo eram vocês E aí? Não sei na prova Ué, não sei não Mas você não falou com a nota? Não Minha prova foi super Foi muito emocionante Será mesmo? Aquela avaliação exigia muita atenção, hein? Espero que vocês tenham feito com bastante atenção Igual, padre É uma avaliação que exigia muita atenção Então, turma Eu vou deixar aqui, né? O nosso versículo de hoje Está aparecendo aí minha projeção para vocês, certinho? Está Aham Está? Então, está bom E o versículo que eu quero deixar hoje aqui, né? Para nós é Bendito seja o teu nome glorioso A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor Só tu és o Senhor Fizeste os céus e os mais altos céus E tudo o que neles há A terra e tudo o que neles existe Os mares e tudo o que neles existe Tu deste vida a todos os seres E os exércitos dos céus te adoram Esse versículo, né? Está lá em Neemias 9, 6 E por que eu trouxe esse versículo hoje? O nosso tema, né? Da nossa aula O nosso conteúdo que nós estamos abordando É sobre quê? Quem vai me falar aí? O que é que nós estamos estudando geografia? Quem vai falar para mim? Hum? Sem olhar no livro Natureza 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 Normal Isso Gabi Paisagem, né? Isso mesmo Então, nós estamos estudando o quê? As paisagens Paisagens naturais Paisagens, né? Onde há interferência do ser humano E quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso que nós estamos estudando? Quem fez essas paisagens maravilhosas Que nós estamos vendo aí no nosso livro de geografia? Quem fez os animais que existem na natureza? Deus Deus, né? Então, nada disso existiria se não fosse Deus Então, esse versículo Eu trouxe ele hoje Porque Ele está dentro do nosso Do nosso tema E o chat aí Israel João Eduardo João Eduardo Você não estava Você me disse que não poderia usar o chat? Não, minha mãe agora liberou Ah, mas eu vou conversar com ela, então Vou parar É, então tá Já que ela te liberou Eu vou conversar com ela, né? Pra falar que você ainda não está sabendo usar o chat Por favor Acabei de pedir, Miguel Modesto Pra não digitar nada no chat Se não for referente à nossa aula Tá? Então, eu trouxe esse tema aí Esse versículo, né? Que aborda bem o nosso tema Que nós estamos estudando Então Tá aparecendo aí o nosso registro de hoje? Sim, tia Sim? Então, vamos lá Anotem aí, por favor Eu não coloquei a data Mas é 17, né? Dia 17 de agosto Enquanto isso Eu vou fazer a chamada aqui Rapidinho Enquanto vocês anotam o registro Tá, turma? Então vamos lá Andressa Pra responder, tá? Ligar o microfone e responder Ana Clara Presente Etoni Caio, Eduardo Não dá pra ver o registro, não Tá dando, não? Mas eu tô presente E agora? Tá dando? Ok Caio, Eduardo Emanuel Eu tô presente Ok Ok Heitor Presente Isabela 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 Israel João Eduardo Caroline Luca Eu tô presente Luca presente Marco Túlio Provavelmente ele tá, tia Que eu sei Miguel 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 Modesto Pedro Presente Pedro Rodrigues Presente Samara Presente E a Sofia Tá aí Sofia, Cúcio? Sofia Sofia não está Então, ó Então, ó Antony não está Na aula Isabela Josina Não está E Marco Túlio Não está Mas Sofia Tia, tá travando muito Oi, quem falou que tá Travando? Caroline, tia Ah, tá Tá travando demais Eu não tô conseguindo Entender direito Pois é Pois é, né Às vezes acontece isso Então, posso tirar aqui o registro? Vamos lá Oi Então, vamos lá Todo mundo anotou o registro Nós vamos aqui agora Qual página aí que tá no registro mesmo? Oi, Samara Tia, pode colocar de novo 134 e 136 É 134, Samara Tá aparecendo aí o meu livro? Tá? Eu fico perguntando, gente Porque às vezes o meu Né A conexão Às vezes alguma coisa O que pode acontecer De não estar aparecendo Pra vocês Por isso que eu sempre Estou perguntando Sempre tô pedindo Esse Esse retorno Então, vamos lá Porque às vezes a internet Também não Agora Nós vamos começar As primeiras Transformações Da paisagem Então, vamos lá Eu vou pedir o Emanuel Pra ler aí pra mim Emanuel Esse primeiro texto aí Por favor As primeiras transformações Das paisagens As primeiras transformações Das paisagens Ocorreram quando Os seres humanos Deixaram de ser Nómades 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 Os nomades Os nomades Os nomades Não se faz Não se faz Não se faz Fix Fix Fixavam Ou seja Ficavam por pouco tempo Em um lugar E iam para locais Onde fosse possível Coletar alimentos Caçar E se Abastecer De água Quando os seres humanos Fixaram Em um local Tiveram início A prática De agricultura Viação de animais E construção De casa Dessa forma As paisagens Começavam a se transformar Se transformados De maneiras Mais profundas Pela Internação Então Vamos lá Muito obrigada Emanuel Turma Vocês podem observar Comigo Nós temos Duas imagens Nós temos A primeira Imagem E nós temos A segunda Há diferença Nessas imagens De acordo Com o texto Que nós lemos Tem diferença Né Então nós vimos Aí Duas Nós vemos Várias diferenças Porém De acordo Com o texto Ele nos disse Que no começo Os habitantes Da terra Eles chamavam Nômades O que são Nômades São Andressa Desliga seu microfone Por favor Obrigada Os nômades Nômades Turmas Eles são o que? É um povo Que eles não Fixavam em um lugar Eles não ficavam Em um lugar só Hoje Vou dar um exemplo Hoje eles estavam Em Gormenador Valadares Amanhã Eles já partiram Para Alpercata Depois eles iam Para Ipatinga Depois eles iam Para Belo Horizonte Então eles ficavam Rodando A terra Eles não tinham Um lugar Eles não tinham Residência Não era Fixa Então eles iam Para todos os Lugares Com isso Eles não Não transformavam Muito o ambiente Que eles estavam Porque eles ficavam Há pouco Tempo Oi Eu não estou Encontrando a página É 134 Livro 2 Tia Oi Já terminei Então vamos lá Eu já terminei tudo também Muito bom Então nós vemos aí Que depois que esse povo Eles começaram a ficar Num lugar Eles começaram a morar ali Por muito tempo Aí sim eles começaram A transformar a paisagem Por isso que fala As primeiras transformações Da paisagem Onde tudo começou Então como que ocorreu Essas primeiras Transformações Da paisagem Ocorreram dessa Forma Tá bom Então vamos lá Gabi Lê aí pra mim O número 1 Embaixo das imagens Embaixo das imagens Ah tá Assinale com a frase Que corresponde A primeira imagem E com B A frase que corresponde A segunda imagem Então vamos lá Um minutinho aí Pra vocês Você já fez Gabi? Um minutinho aí Pra vocês responderem Pra mim Qual imagem Qual frase Corresponde A qual imagem Então nós temos aí A primeira frase Esta imagem Representa o povo Que deixou De ser nômade Fixou-se Nas casas Que construiu Passou a cultivar Os alimentos E criar animais Principalmente Então essa opção Ela corresponde A figura A Ou a figura B Segunda frase Segunda frase Esta imagem Representa o povo Nômade Que não se fixava Por muito tempo Em um lugar E praticava Principalmente A caça Para se Alimentar Corresponde A qual figura? Primeira A Então Como que ficou aí A sequência? BA 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 Isso mesmo Turma Ficou aí BA Isso aí Por quê? Na primeira Na letra A Nós temos O povo Nômade Que eles não Fixavam-se Em casas Eles não Ficavam por muito tempo Em um lugar E na letra B Na figura B Nós já temos aí O povo Que ele deixou De ser nômade A partir do momento Que ele parou De mudar De um lugar Para o outro Ele não é mais Nômade Tá bom Turma? Então Nômade É aquele povo Que fica mudando De um lugar Para o outro Ok? Até aí Tudo bem? Alguma dúvida? Olha Vamos aí No você sabia Cadê o Luca Para ler Para mim O você sabia Luca Você está aí Eu acho que Minha internet Está fraca Não está gente? Não Ninguém está Escutando ele Mas está me Escutando? Estamos Ok Sim Então Israel Lê aí Para mim Por favor O da página 125 Esse você sabia Da página 135 Nos dias Nos dias atuais A maioria Vivem em lugares Povos Habitados Como Áreas De deserto No continente Africano Na floresta Amazônica Esses povos Sobrevivem Da caça Na pesca E da coleta De plantas E frutas Comestíveis Outro detalhe É que os Povos Nômade Usam somente As ferramentas E objetos Relacionados A sobrevivência E que possam Ter Ser transportados Facas Cordas Avírias Cobertas Etc Isso aí Então Aqui nós entendemos Melhor Quem são os Nômades É aquele povo Que Vai de um lugar Para o outro E ele se alimenta É um povo Que se alimenta Só da natureza Então ele não faz Muita alteração No ambiente Em que eles estão No momento Eles não constroem Casas Eles não fazem Agricultura Eles não plantam Nada Então se eles Chegam em um local Eles vão sobreviver Apenas com o que é Encontrado Naquele local Tá? E aqui fala Que nos dias Atuais Ainda existem Povos nômades Então ainda tem Pessoas Que vivem Dessa maneira Mudando De um lugar Para o outro Tá bom? Então vamos lá Gente Ó As transformações Das paisagens Antrópicas Quem assistiu A videoaula E vai falar Pra mim O que são Paisagens naturais E paisagens antrópicas Vamos lá Eu expliquei Esse conteúdo Na videoaula Por isso que é importante Assistir a videoaula E eu quero Alguém Pra falar Pra mim Quem vai falar? Ninguém? Tem? Pode falar Gabi Eu te Ligo As paisagens Naturais São as Tipo As paisagens Que Deus Fez E as Aí As paisagens Teus próprios São as paisagens Que o homem Fez Então vamos lá As paisagens Naturais Gente É As paisagens Naturais São aquelas Paisagens Que não tem Ação Nenhuma Do homem Não tem Ação Nenhuma Do homem As vezes Tem um lugar Muito bonito Por exemplo Uma área Rural Tem muito Verde Tem muita Plantação Mas ela Não é uma Paisagem Natural Sabe por quê? Porque o homem Ele mora lá Naquele local O homem Ou ele Construiu Uma casa Ou ele Tem a criação De gado Ou ele Plantou Algumas Frutas Legumes E verduras Então aquela Paisagem Ela não é Mais natural Ela é Antrópica Tá bom? Então Paisagem Natural É toda aquela Que não tem Ação Nenhuma Do homem Nenhuma E a paisagem Antrópica É que tem Alguma Ação Humana Se vocês Retornarem Aí comigo Rapidinho Aqui Turma Olha Rapidinho Aqui Na Os tipos De paisagem Na página 128 Abra aí Comigo Rapidinho Apesar De que eu Já passei Na videoaula Mas eu Vou voltar Aqui rapidinho Com vocês Olhem Aí Olhem Para vocês Verem As paisagens Naturais No final Da página 128 Vocês estão Me escutando Turma Estão Estão Tá Então Na página 28 Nas últimas Figuras Olha Uma paisagem Natural É aquela Paisagem Que não Encontra Vestígios De atividades Humanas Geralmente Elas são De difícil Acesso Então É muito Difícil Ir lá Por quê? Porque o Homem Ele não Facilitou Não tem A influência Do homem Naquele local Então A maioria Dessas Paisagens Naturais Elas são De difícil Acesso Tá bom? Então Vamos prosseguir Aqui Na página 135 As transformações As paisagens Antrópicas Cadê o Miguel Modesto Para ler Para mim Por favor A resposta Não Você vai ler Para mim A página 135 As transformações Nas paisagens Antrópicas Tá Chamamos De Antrópicas Todas as Transformações Resultantes Da atividade Humanas No entanto Essas ações Podem ser Mais Evidentes Em determinações Paisagens Antrópicas Do que Em outras Por exemplo Em uma área Urbana Isso porque Há grande Variação Na intensidade Das alterações Realizadas Pelos seres Humanos Na paisagem Então Vamos lá Nós já Vimos aqui A diferença Da paisagem Natural E paisagem Antrópica Então Aqui Nós estamos Falando Das paisagens Antrópicas Como a Gabi Disse A paisagem Antrópica É aquela Ter alguma Ação Do ser humano O ser humano Ele fez Alguma Coisa Tá Então Quando nós Falamos Paisagens Naturais Não é aquela Paisagem Como se fosse Uma área Rural É aquela Paisagem Onde não Tem ação Do ser humano Aquela Paisagem Que não Tem vestígios Né De ser humano Naquele Local Tá bom Então olha aí Nós temos Duas figuras Número Um E número Dois Duas paisagens Totalmente Diferentes Então Então nós temos Aqui A número Um É o que? É uma Área O que? Pode falar aí Para mim Antrópica Número Um é uma Tá Ela É uma Paisagem Antrópica Mas ela É uma Área O que? Nós estudamos Semestre Passado Fizemos Avaliação Como é? Como? Urbana Urbana Isso Nós temos aí Uma área Urbana E a número Dois Ela é uma Área O que? Rural Rural Muito bem Porém Curma As duas São Paisagens Antrópicas Por que Professora? Na número Um Nós temos aí Muito Porque na rural Tem a casa Que é feita Pelo humano E na cidade Também Que tem prédios E casas Isso Foi Muito bem Muito bem Miguel Isso mesmo Porém Na número Um Tem muito mais Tem vários prédios Várias casas Na número Dois Nós já estamos Vendo Uma casinha Parece ser Um curral Alguma coisa Porém Tem a ação Do ser humano Mesmo que seja Em uma menor Proporção Em uma menor Intensidade Mas tem O ser humano Ele mora lá O ser humano Ele fez alguma coisa Lá Que alterou Aquela paisagem Deu pra entender? Agora vocês vão Responder aí pra mim Em qual das paisagens Acima É possível Notar Menor Intervenção Humana Qual das paisagens O ser humano Ele interviu Com menos Intensidade A dois Na Dois Isso aí Todo mundo Concorda? Concorda Turma? Sim Olha Na número Um O ser humano Mora muito mais Pessoas Por quê? Existem muito mais Casas Mais prédios Número dois São poucas Né? Só tem uma casa Como se fosse uma fazenda Então mora menos pessoas Então a paisagem Que tem menor intervenção Humana É a número Dois Que é rural Olha aí a legenda A legenda aí da número um E a legenda da número dois Número um As cidades apresentam Diversos elementos culturais Vista do Parque Municipal Américo René Guenete Em Belo Horizonte Minas Gerais Ao fundo É possível observar A Serra do Curral Então Turma Nós temos aí Elementos Naturais Nessa paisagem Nós temos Elementos O que que é Elementos? É alguma coisa Natural Tem aí? O que que tem aí Nessa imagem Que é natural? Quem vai falar pra mim Na número um? Vocês estão me escutando Turma? Sim Oi? Vamos lá gente Muito fácil É só observar aí A imagem número um E falar o que que tem aí De elemento natural Ah tá Gabi Tudo bem meu amor As árvores As árvores Isso mesmo Heitor O que mais? Eu acho que a internet Caiu pra muitos Alunos A montanha no final Da imagem E o céu É a montanha A montanha No final da imagem Isso aí Então nós temos Elementos Essa é uma paisagem Natural? É uma paisagem Natural? Não Ela é uma paisagem O que? Conversa comigo Gente Urbana Ela é uma paisagem Urbana Ela é uma área urbana Mas ela é uma paisagem O que? Tá escrita aí em cima Antrópicas Antrópicas Muito bem Ela é uma paisagem Antrópica Por que que ela é uma paisagem Antrópica? Por que? Quem vai falar pra mim? Por que que ela é uma paisagem Antrópica? Porque tem a ação do homem Isso aí, Gabi Tem a ação do ser humano Tem a ação do homem Intervenção humana Muito bem Todo mundo respondeu então? 135 Sim? Então vamos lá Agora nós vamos saber A função das transformações Por que que as transformações Elas são necessárias? Por que que aconteceram? Nós vamos saber agora E quem vai ler pra mim? É Caroline Lê pra mim, por favor A função das transformações Tatia As funções das transformações Os seres humanos Transformaram Transformaram Transformam Transformam as paisagens Para que elas Atendam 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 As suas necessidades E Seus Interesses Interesses Todas 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 as Construções Humanas Apresentam Alguma Função Uma Por Conte Por exemplo É construída É construída Para que por Pessoas Pessoas e carros Consigam Passar Passar De um ponto A Outros A Outro Um Hospital Hospital É construído Para Atender Pacientes E Certo Então Vamos lá Turma A função Das Transformações Nós Sabemos Que as Transformações Na paisagem Ela é O que? Necessária O que é necessário? É o que você Precisa Para Sobreviver Para viver Melhor Então Nós temos Aí Várias Nós temos Algumas Opções Alguns Exemplos Dos serviços Essenciais Do que é Necessidade Para o ser humano Que de acordo Que foi aumentando A população Foi sendo Necessária A transformação Da paisagem Então a transformação Acontece Também De acordo Com o crescimento Da população Então aí Nós temos O número 2 Que é Relacione Os estabelecimentos Abaixo Com a função De cada um deles Então nós temos Aí a figura A A B A C E a D E aí embaixo Nós temos Quatro opções Então você vai Colocar aí Para mim Quais As As Função Representa Cada uma Da figura Então vamos lá Dois minutinhos Para vocês fazerem Que nosso horário Já está quase acabando Vamos lá Junto comigo Oi Oi Gabi Gabi Tia Tia Eu já fiz A número 2 Tia Tia Você pode Colocar A resposta Na 1 Do chat Pode Pode colocar Obrigada Não Tia Oi Oi Ah tá Eu achei que você Perguntou Se Você poderia Colocar Você quer a resposta De qual Gabi Número 1 Tá A número 1 Está perguntando Em qual Das paisagens Acima É possível Notar Menor Intervenção Humana Então Qual Das Das paisagens A número 1 Ou a número 2 Tem mais ação Do ser humano Tem menor ação Né A 2 Isso aí Tá A resposta É a figura A paisagem Número 2 Muito bem Então vamos lá Turma Quem já fez Aí pra mim Eu Tia Pode Pode falar Carol Ô tia Eu coloquei Local De moradia De pessoas Aí eu coloquei A letra B Local Em que As pessoas Estudam Letra A Local Utilizado Para Abastecer Veículos Automotivos Aí eu coloquei A letra D E local Que Abrir As pessoas Enquanto Elas Aguardam O Ônibus Ônibus Aí eu coloquei A letra C Muito bem Então Turma Nós temos aí Quatro Nessas Cidades Nós temos aí Quatro serviços Essenciais De acordo Com o Crescimento Da população São necessários Você acha que Local de moradia De pessoas É necessário É necessário A gente ter uma casa Pra né Pra nos abrigarmos Da chuva Do sol Pra gente poder Descansar Então É necessário Então se eu estou Naquele local É necessário Construir uma casa Para as pessoas Abrigarem Local em que as pessoas Estudam As escolas São necessárias Turma É necessário Eu fazer Eu construir Nós construímos Mais escolas Isso aí Samara É porque Você não vai aprender Nada Pois é Então nós Precisamos De acordo Com a evolução Tá gente Da população E de acordo Com a nossa Evolução A evolução Do ser humano Cada vez mais A gente precisa Estudar Pra gente Conhecer E melhorar Então tem Locais Para as tecer Veículos Automotivos É necessário Tá Daqui a pouco Melhora E local Que abriga As pessoas Enquanto elas Aguardam o ônibus A pessoa Está esperando o ônibus Às vezes está muito sol Às vezes está chovendo Então é necessário Que essa construção Esteja ali É necessário Que essa construção Seja feita Então nós Vamos lá Agora As paisagens Agrícolas As paisagens Agrícolas São tipo De paisagem Antrópica O que é Agricultura Mesmo Turma O que é Agricultura E pecuária Nós já Estudamos Sobre isso Então As paisagens Agrícolas São tipo De paisagem Antrópica Em que É possível Notar A presença De atividades Relacionadas A agricultura Ou a pecuária Tais como Plantações Pastagens E criação De animais Então turma Mesmo que seja Uma área rural Mesmo Que tenha Pouca ação Do ser humano Ela ainda Existe Então essa paisagem Não é natural Essa paisagem É agrícola Tá bom? É uma paisagem Antrópica Desculpa Eu fui ler Eu fui ler aqui Ô Emanuel Eu não tô te escutando Você falou Agora Amor? Entendi Eu tô falando Tem pano Meu microfone Tá funcionando Ah tá Tia Não te escutou Tá Você quer tirar Alguma dúvida? Não Vira responder Ah tá Mas aí Você respondeu O que na 2? Você fez certinho? Completou? Fiz Então tá Às vezes Eu acho que você fala E não liga o microfone Pode ser Então turma Aqui O que eu quero concluir Mesmo na área rural Mesmo que tenha Muitos elementos Da natureza Mesmo que tenha Muitas árvores Tenha cachoeira Tem rios Tem também A ação do Ser humano Então lá na área rural Que é chamada As paisagens agrícolas Onde tem plantação Ou né Tem cultivo De plantações Ou a criação De animais Ela é uma Paisagem antrópica Então como eu disse Paisagem natural É só aquela paisagem Que não tem intervenção Nenhuma do ser humano Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Hum? Tá ok? Então turma Deixa eu falar com vocês É importante Assistirem as videoaulas Tá? Porque é continuidade Então eu preciso que vocês assistem A tempo A tempo hábil No tempo que ela foi colocada Então não deixe Acumular Se não É porque é tudo uma sequência A videoaula é uma aula Então o que eu falo lá Eu não posso repetir nessa aula Eu tenho que dar continuidade Tá bom? Então ó Um beijo 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 Hoje tem três Ou tem duas Hoje tem quatro Mas a gente fez a live online É, não tenta de português Porque no lugar vocês fizeram a avaliação Então hoje tem três Quarto horário Vocês tem quarto horário Quem que é o quarto de vocês? Quem sabe me falar? Quem é no quarto horário? Tia É o que? É a tia Dayane A tia Dayane Ah, tá Pois é Quatro e dez Vocês tem aula ao vivo Com a tia Dayane Tá, gente? Esquecem não Então, tia Oi, Ana Calma aí Então agora é o intervalo? É, intervalo Tá? Vocês vão lanchar Ir ao banheiro Comer alguma coisa E quando for quatro A próxima vez vai voltar, vai A próxima live vai sair A próxima live vai ser a... Entendi, tia Obrigada Quatro e dez Quatro e dez Tem que retornar aqui na sala Ao vivo, tá bom? Vai ser com a tia Dayane Beijo Tchau, tia Tchau